Oi pessoal, bom dia. Vou trazer um vídeo para vocês hoje de como desatar o nozinho nas pelagens desses sapequinhas. Peço desculpa para vocês por conta da minha voz. Passei por um procedimento cirúrgico simples ontem, então eu vou falar com um pouco de dificuldade, tá? Um vídeo que eu tinha feito ontem, sumiu do meu celular, por incrível que pareça, né amor? Tinha ficado um vídeo incrível, mas vamos fazer de novo hoje o vídeo só para poder mostrar para vocês, tá bom? Esse aqui é o Kael, o nosso modelo de hoje, tá? Eu fiz um nozinho nele aqui para eu poder mostrar o vídeo para vocês, deixa eu empurrar um pouquinho aqui, para poder mostrar o vídeo para vocês, tá? Mas já vou deixar avisado desde já. Pessoal, não é legal os pequenos, os peludinhos ficarem com nó na fibra capilar, combinado? Combinado? Não permitam que isso aconteça, escova todo dia, certinho, bonitinho. Bom, os equipamentos que eu uso. Rasqueadeira, tá? Com essa aqui nós temos que tomar muito cuidado, porque ela pode ferir a pele deles, porque a derme deles é muito sensível. Não sei se dá para vocês verem, mas ontem eu passei o dia inteiro fazendo vídeo e, ó, machuca mesmo, tá gente? Então, vocês têm que tomar muito cuidado com a pelagem deles, com a pele deles, porque machuca. Por isso que eu sempre falo, segura onde está o nó, limita com o seu dedo na pele e vem e escola, tá? Seja com a mão assim, seja com os dedos assim. O importante é proteger a pele deles, tá? Fora a rasqueadeira, tem esse pente, que é um pente que eu gosto muito também. Não sei se dá para vocês verem certinho. Agora deu, né? Gosto muito desse pente também, tá? Utilizo a tesoura somente quando necessário, mas eu vou ensinar para vocês como utilizar a tesoura, tá? Para tirar os nozinhos sem que prejudique tanto o crescimento deles, o crescimento da pelagem deles. Tem um produto que eu comprei há um tempo atrás e eu não gostei muito, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Este daqui, ó. Essas lâminas, é claro que elas são afiadas, tá? Essas partinhas aqui, precisa levar realmente para afiar. O modo de usar, você põe o dedão aqui, segura no cabo, põe na pelagem, deixa eu virar aqui um pouquinho, vem calma, põe na pelagem do cão e vem puxando. Eu, particularmente, não gosto, porque a pele dos filhotes ou a pele dos cães já são um pouco mais sensíveis mesmo. Por isso que eu opto a usar a tesoura. Mas depois eu ensino vocês como é que nós fazemos isso daí. E tem, claro, a escova que eu mais gosto, que é minha escova mesmo, tá, gente? Elas são de cerdas, de um metal bem fininho, com essas borrachinhas aqui na ponta. Gente, para finalizar, para secar, é excepcional. Estou mostrando o produto para vocês, pessoal, que é fácil para encontrar, tá? Não vou mostrar a minha escova específica agora para papelagem de York e nem nada do tipo. A gente deixa isso para outro vídeo. Estou mostrando com produtos mais simples mesmo, tá? Para vocês acharem com maior facilidade aí. Tem muitas pessoas que usam talco, tá? Já usei, não gostei muito. Comigo, particularmente, não deu muito certo, tá? Tem também aquele desembaraçador da Pet Society, que eu uso também bastante, mas confesso que agora também já não uso mais tanto. Eu uso mais agora esse fluido que eu mesmo faço, tá? Que eu gosto bastante, inclusive ele já está com esse produto já, já está hidratando. Crianças, já está hidratando a pelagem dele desde ontem com esse produto aqui, tá? Depois, quem quiser aprender como faz, coloca aqui nos comentários. Quero aprender a fazer fluido, ok? Bom, então vamos lá. Deixa eu virar para cá. O nozinho que eu fiz agora de manhã. Deita, meu amor. Vem, senta. Devagarzinho, com o manuseio com eles. Deixa eu ver aqui onde é que está. Ah, achei. Ó. Então vamos lá, ó. Segurou aqui onde está os nozinhos, né, amor? E, ó, devagarzinho, tá, pessoal? Devagarzinho, bem devagarzinho. Sempre das pontas para mais próximo da pele possível, sem que o seu dedo saia do lugar, tá? Para sempre estar protegendo a pele dele. Vamos lá, então. Deixa eu virar o bolsinho dele aqui, porque pode acabar machucando ele um pouquinho. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá, pessoal? Todo manuseio que for feito com os cães tem que ser feito com muito cuidado, justamente para não machucá-lo. Ó, vou pegar o meu esprezinho, borrifar um pouquinho, que está acabando de fazer mais. E tem um cheirinho tão bom, gente, esse fluido que eu fiz. Vamos. Deixa eu ver, ó. Ó, deixa eu pegar aqui de novo. Sempre das pontas dos fios até bem próximo à pele. Não deixe encostar na pele deles, tá, pessoal? Não deixe encostar. Deixa eu abaixar aqui só um pouquinho. Pronto, ficou melhor, né? Bom, ontem eu fiz esse vídeo, tinha sido a primeira vez que ele tinha passado por esse procedimento de manuseio. Eu tinha deixado a pelagem dele embolar mesmo, só para poder mostrar para vocês o passo a passo. O vídeo tinha ficado incrível, tudo desde o início, sem pular, sabe? Nada. O vídeo tinha ficado muito legal, muito, muito legal mesmo, de verdade. Mas, meu celular acabou que perdeu o vídeo, apagou, não sei o que foi que aconteceu. Então, eu estou aqui agora fazendo um outro vídeo para vocês. Ó. Bem devagarzinho, sempre limitando, tá? Sempre limitando. Agora, pessoal, é o seguinte. Eu dei uma pausa aqui porque você viu que ele ficou um pouco agitado, tá? Como eu disse, ontem foi a segunda vez que ele fez isso. Ontem, né? Perdão, hoje é a segunda vez que ele fez isso. Ontem foi a primeira vez. Então, é natural, tá? Ficar um pouco meio, mais ou menos. Então, o que você faz? Ele se manteve quieto? Ótimo. Vai lá, agrada, faz carinho. E é para uma associação positiva desse manuseio que nós estamos fazendo. Ok? E esse tipo de procedimento, de fazer carinho, de proporcionar um relaxamento, eu sempre faço isso. Tanto que vocês podem até olhar aí nos comentários dos meus vídeos, as pessoas costumam a falar que eu cedo os meus animais. Não, eu não cedo os meus animais. Não preciso fazer isso. E sem contar que eu nem poderia fazer isso. Mas é... O único artifício que eu uso é da associação positiva para o manuseio correto. Então, traz para o cão um relaxamento, uma sensação de segurança, onde ele permite que a gente façamos a escovação, o banho, a secagem, corte de unha, corte, a limpeza auricular, entendeu? Escovação de dente. Isso tudo eu vou mostrar para vocês depois como que faz. utilizando a associação positiva que é o que eu já venho trazendo aqui para vocês no nosso canal. Então, vamos lá. Deixa eu terminar isso daqui porque esse vídeo hoje vai ficar um pouco curto. porque eu não estou aguentando falar direito. Então, vamos lá. Ó, limitei. Dá para ver aí, ó. Ó. E venho escovando. Das pontas para o centro. Pessoal, é o seguinte. Nunca venha, tá? Perto da pele para o final. Nunca. Por quê? Porque o nó se torna maior ainda, tá? E para tirar depois fica mais complicado. Bem mais complicado. Então, sempre, tá? É das pontas para a terme. Das pontas para a pele. Das pontas para a pele. Mas sempre limitando ali a pele, protegendo a pele dele com os seus dedos. Tá? Para não feri-los. Para não feri-los. Tem que tomar muito cuidado disso daí, gente. Todo manuseio feito com eles e para eles tem que ser sempre visando o bem-estar animal. Em amplo aspecto. Tá? Então, deixa eu terminar essa parte aqui. E... Eu quero mostrar para vocês como que tira o nó. Né, mãe? Como que tira o nó com a tesoura? Não é que tira o nó com a tesoura, gente. Nós abriremos o nó com a tesoura. Certo? Ó. Muita delicadeza, com muito carinho, muita paciência, sempre limitando as cerdas de encostar na pele deles. Certo? Sempre limitando. Ó. Deixa eu usar a tesoura para mostrar para vocês. Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver que tem um nozinho. Vocês estão vendo? o que que eu faço? O sentimento... O sentido do crescimento da pelagem deles é sempre daqui para cá. Certo? O nozinho tá... Aqui, ó. Vou usar só esse aqui só. Tá? O que que nós fazemos? Deixa eu puxar a câmera para vocês poderem ver aqui certinho. Opa. Aqui, ó. Ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Vou usar esse aqui, ó. Que tá maiorzinho. Vem aqui, cara. Quietinho, vai. Tá vendo isso aqui? Tá? Ó. É um nozinho. Dá para perceber? Vocês pegam a tesoura com muito cuidado. Ó. Desce. Ó. Tem que segurar ele um pouquinho para ele não se machucar. Tá? Você desce próximo a derme sem encostar a tesoura na pele deles. Tá, gente? Ó. Enganchou no nozinho. Dá para ver certinho aí, ó. Enganchou no nozinho. Você vai deixar o nozinho, A pelagem no mesmo comprimento no mesmo comprimento da tesoura. Tá vendo? Você só vai cortar o nozinho. Cortamos. Vocês viram que ele nem repuxou, não fez nenhum grunidinho, nem nada. Feito isso, ó. Vocês vão vir, ó. E abrir o nozinho delicadamente, sem puxar a pelagem. Tá vendo? Ó. Abriu. Dá para vocês verem que abriu. Depois de aberto, limita novamente, tá? Ó. Limita novamente e vem com a rasqueadeira, ó. Ó. Das pontas para o centro. Ó. Tô limitando a pele dele. Ó. Das pontas para o centro. Olha só, pessoal. Prontinho. Vira, Cael. Ó. Viu? Prontinho. Prontinho. Opa. Ó, galera. Prontinho. Né, amor? O que você achou? É isso aí, pessoal. Ó. Esse vai ser um vídeo breve. Sabe? Porque eu tô com muita dor. Só para não deixar vocês sem nenhuma informação aí. tá, pessoal? Então, é isso aí. Lembrando-se sempre de proteger a derme deles, a pele deles, na hora da escovação, tá? Com esse tipo de escova. Para finalizar, eu gosto muito dessa minha mesmo, tá? Que eu uso com o para eles também. Muito bom. Eu gosto bastante. meu amor, gosto bastante. Tá? Todo procedimento é feito sempre visando o bem-estar animal. Com muito cuidado, com muita cautela, prestando muita atenção. Tá? Se caso vocês tiverem alguma dúvida referente a esse vídeo breve que eu fiz aqui agora, por favor, coloca aqui nos comentários. Eu vou responder cada um de vocês. Tá? Cada um de vocês eu vou responder. E lembrando-se sempre, visando o bem-estar animal, tá, pessoal? Todo manuseio feito com eles tem que ser sempre com muito cuidado, com relaxamento, para que ele entenda que o manuseio é legal, é uma coisa bacana, é uma coisa relaxante. Combinado? Olha a carinha dele aqui, ó. Ó. Isso é relaxamento, ó. E, ó. Certo, pessoal? Então, é isso daí. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte o nosso vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, tá? E aproveite ao máximo todas as informações que nós temos aqui em nosso canal para você cuidar do seu peludinho. Combinado, pessoal? É isso daí, então. muito obrigada a todos. Um feliz Natal para cada um de vocês e um feliz ano novo também. Que 2021 venha chegando de uma maneira positiva, lógico, né? Então, é isso daí, pessoal. Muito obrigada. E a quer aprender a fazer? Põe nos comentários. Quero aprender a fazer o fluido. Aí eu faço um próximo vídeo para vocês. Tchau, pessoal. Obrigada mais uma vez. Fui! E aí Tchau.